Música Diretamente aqui da Lobbit Essa loja linda aqui de Porto Alegre Hoje vocês vão escutar um barulhinho de talheres De pratos, porque eu estou aqui no café Porque eu precisei dessa mesa Aqui pra mostrar pra vocês Todos os lançamentos dessa marca Que nós amamos de velas Que é a Voluspa, né gente A Voluspa Ela é conhecida mundialmente Ela É a preferida De vários artistas Celebridades que a gente conhece E ela tem Um aroma inconfundível São mais de 45 Cheirinhos E a Lobbit recebeu essa nova apresentação Da Voluspa Que é a coleção nova da Voluspa E que vem Nesses Ela vem Essa embalagem dela Ela é cortada geometricamente E olhem o que são As embalagens Agora a gente chega numa época De presentes, não é? E esse é um excelente presente Eu pessoalmente Eu prefiro A vela Ao difusor de ambientes Porque eu acho Que o aroma É muito mais forte Eu acho que ele Que ele Invade muito mais O ambiente, não é? E aqui tem muita sugestão De embalagens Olhem aqui, ó gente Olhem que presente Maravilhoso Pra gente dar, não é? Ou até sugerir também Pra ganhar Olhem aqui, ó Isso aqui não é um lixo Olhem aqui, ó gente Elas são 100% naturais Elas não tem aditivos químicos Olhem o que é Essa aqui Olhem aqui Se não é maravilhosa Essas latinhas aqui, ó Elas tem 100 horas de uso Então imaginem 100 horas de uso Sem falar que as embalagens São maravilhosas E que depois a gente pode reutilizá-las Pra outras coisas Olhem essa aqui Essa aqui eu achei Maravilhosa também Essa é a grande, ó Desta aqui E a gente tem que ter alguns cuidados Pra vela durar mais cedo Mais tempo Que é cortar o pavio A gente não deve apagá-la A gente deve apagar Ou com o apagador de vela Ou quando ela tem a tampinha Já tapar direto Porque daí dura muito mais tempo A sua vela Que percua muito mais A sua casa Quando a gente tem dúvida De dar algum presente Pra alguém A vela baúspa Não tem dúvidas Nenhuma Porque não tem Quem não ame E todas Todos os cheirinhos delas São maravilhosos São sofisticados São chiques E eles duram mais Eles têm uma validade De mais de 36 meses Então essa é a novidade Aqui da Love Que está com toda a coleção nova Voluspa Que é uma excelente sugestão Pra presente E uma excelente sugestão Pra perfumar a casa E uma excelente sugestão